o pessoal gravando aqui esse vídeo para vocês quero tratar de um assunto aqui vou só pegar aqui uma gravando aqui esse vídeo rapidinho improvisado aqui no quintal de casa como vocês estão vendo vamos falar de um assunto gordura no fígado gordura no fígado é inclusive vou falar aqui é com propriedade naquilo que aconteceu comigo só para vocês entenderem no final do ano agora passado é 2023 eu gosto de fazer sempre no final do ano é uma série de exame né é exame de sangue é ao x a outra é o bato também deixa eu só ver aqui que melhora mais aqui a luz ao x não ficou bom não né tá bom assim exame de coração de rotina que eu faço o eco o elétrico porque eu gosto de fazer esses exames na outra né na outra que mostrou que eu estava com gordura no fígado então eu pedi um médico que solicitando os exames de sangue e quando eu fiz o exame de sangue é detectou que eu estava com o colesterol alterado né e claro o colesterol quando ele está alterado a primeira coisa porque que o fígado está inflamado no caso com gordura e não deixa de também inflamar o fígado é porque o excesso de de colesterol já atingiu também é o fígado e com tudo isso o fígado começa também ficar gorduroso né e é chamado a famosa gordura no fígado e eu perguntei o médico que tinha algum remédio para tirar gordura no fígado se não a gordura no fígado vai ter que perder peso você vai ter que modificar a alimentação e tem uma série de coisas e esperar né que um tempo ele vai possa é diminuir essa gordura no fígado e a gente vê muita gente que às vezes tem uma sabedoria popular outros têm conhecimento na questão das plantas medicinais né e cada um hoje a gente vive no mundo hoje que todo mundo entende das coisas geralmente poucas pessoas tiveram oportunidade de pegar uma apostila de um curso ou uma aula e saber realmente é o que está fazendo é eu conheço bastante canal de pessoas aí que que faz vídeo né faz vídeo falando sobre planta inclusive tem um bastante médico hoje é é mostrando é é os benefícios de um chá né planta fulano serve para aquilo é aquela outra planta serve para aquele outro problema mas eu tenho certeza que eles nunca tomaram um copo de chá até porque eles confiam naquilo que eles aprenderam mas cada um é cada um então me falaram que esse bordo é muito bom para a gordura no fígado que for bom a gordura no fígado para alguma pessoa eu mesmo não usei ele quando eu estava inclusive eu tenho uma outra quando eu fiz que mostrou que eu estava com a gordura no fígado e tem uma outra que disse que eu já não tinha mais entenderam pessoal eu tenho todas as duas que alguém quiser saber mais detalhado eu posso em outro vídeo mostrar para vocês e comparar as duas então não é porque eu queira dizer que só eu sei o de tudo não eu sou um leigo ainda nessa questão porque tem muitas pessoas ainda melhores muitas pessoas aí que tem um conhecimento três ou quatro vezes mais do que eu tenho até porque eu aprendi aprendi com outras pessoas porque a gente vive no mundo hoje que ninguém valoriza mais uma folha para fazer um chá até porque o chá hoje quando você vai comprar já viu os pacotinho pronto de forma bem moderna que é pra ver que consegue vender eu não eu gosto de ir no mato pegar a planta que eu não tiver em casa eu vou na mata e vou selecionar a planta que presta aquela que eu preciso e assim eu posso usar para fazer um tratamento eu fiz um tratamento com essa planta aqui e vocês perguntaram pessoal planta bem fácil de de encontrar você só precisa saber qual dela é a verdadeira é a famosa jurubeba eu fiz um tratamento eu acho que menos de dois meses e eu fiz a outra graças a deus eu não tinha mais gordura no fígado então eu não posso passar para você dizer não você pode tomar o cházinho de bordo que vai limpar o fígado vamos que meu vizinho tome e fique bom sorte dele e é uma coisa que só temos que agradecer né pela experiência de cada uma pessoa agora é o mesmo tomei o dente de leão com a jurubeba e depois eu vou trazer um vídeo para vocês falando também sobre essa planta é que ela é muito boa para você fazer o uso dela independente que tenha gordura no fígado que o médico já disse que você tem ou não é uma planta que eu sempre faço um cházinho que eu tomo o extrato pessoal mas eu gosto mesmo de tomar o chá seja lá de qual for a planta então eu trago esse vídeo hoje aqui falando disso para vocês e espero que a experiência que vocês tenham com o bordo fígado é siva para vocês né que vocês tenham resultado sobre é esse essa planta no tratamento de gordura no fígado não sei que o vídeo tá ficando bom som a imagem porque tô gravando aqui no quintal já é de noite eu não tenho cenário para fazer vídeo para vocês entenderem melhor aonde dá vontade de gravar e eu preciso de gravar eu gravo não preciso de cenário né o pessoal tem muito essa questão não mas você tem que fazer um vídeo bonito para falar de um produto na internet não eu quero mostrar simplicidade que você pode é qualquer planta que você queira você pode cultivar em casa você pode fazer pegar três folhinhas dessa daqui ó e fazer um chá por prevenção não é obrigado você tomar só quando tiver doente você pode tomar por prevenção e apesar que o bordo tem um princípio ativo que serve para bastante coisa então cada planta que a gente usa cada planta que a gente planta é é queira que não é uma patilheira de farmácia que a gente tem então pessoal esse é um vídeo explicando para vocês essa questão do bordo lembrando a vocês que eu não tomei bordo eu tinha não foi porque não me lembrei que eu posso até ser por esquecimento mas eu usei a que tinha que a jurubéba que é uma das plantas mais conhecidas no tratamento de gordura no fígado eu digo que a jurubéba é uma esponja que limpa todo o fígado e além de limpar também protege o nosso fígado aonde faz todo o processo de filtrar as impurezas que a gente muitas vezes ingere muitas vezes não diariamente a gente está ingerindo coisas que não devia e o nosso fígado ele é quem sofre com isso então vale a pena tomar o extrato do dente de leão com a jurubéba esse eu tomei e me fez bem ok pessoal então até o próximo vídeo que vocês gostaram comenta aqui embaixo e a gente pode trazer mais dicas para vocês sobre esse tratamento e tem mais coisas que eu posso falar em outro vídeo para vocês sobre a jurubéba e dentro de leão é uma planta riquíssima para a gente tratar com ela porque é nessa questão aí eu digo para vocês porque eu mesmo usei e tem as duas os dois resisto né que os dois exames mostrando o tempo que eu fiz um e o outro ok então abraço a todos espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo e até o próximo vídeo se deus quiser desculpa aí que eu não expliquei melhor para vocês mas espero que eu tenha ajudado a cada um de vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.